Olá, boa noite. O Redação TVE dá sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Lembramos que a ordem e as regras das entrevistas foram definidas em reunião no dia 31 de agosto, aqui na TVE, com representantes da diretoria da emissora e das assessorias de todos os candidatos, e está devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Cada entrevista terá 12 minutos de duração, sendo um minuto para a apresentação do candidato, 10 minutos para a resposta de perguntas sobre os temas cultura, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico, 10 minutos e meio para cada tema, e mais um minuto para as considerações finais. E conforme o cronograma, o entrevistado de hoje, é o candidato do Partido Comunista Brasileiro, o Carlos Messala. Candidato, bem-vindo aqui ao Redação TVE. O senhor tem um minuto para a sua apresentação inicial. Bom, primeiramente eu quero agradecer o espaço, nada mais justo do que da forma democrática ter todos os candidatos aqui, algo que infelizmente não acontece em todos os espaços, por uma questão de legislação, a gente sabe disso. Então, quando temos esse espaço, nós agradecemos profundamente, porque é importante não só para nós, como para a população, de maneira geral. Bom, eu sou o Carlos Messala, tenho 46 anos, sou servidor público federal, sou um trabalhador dos Correios, tenho três filhas, sou casado, militante do Partido Comunista Brasileiro, e faço essa militância não somente nesse período de eleição, acho que isso também é importante a gente colocar, que muito do nosso partido justamente é isso. A gente tem essa frase, mas ela não é uma frase jogada somente ao ar, assim, a gente diz que a nossa luta, ela vai muito além da questão do dia 2, das eleições, porque nós entendemos que o povo que está oprimido, o povo que precisa, a classe trabalhadora, ela luta diariamente, então a gente está nessa disposição de fazer essa luta o ano inteiro, e não somente na época das eleições. E no seu plano de governo, o senhor propõe na educação a implementação da Libras como disciplina obrigatória. Quais são as suas propostas, então, para a educação? Exato, a Libra, ela é importantíssima, mas agora pegando de uma maneira geral, a questão da educação, a gente vê que ela foi deteriorada no Rio Grande do Sul, e isso, ao nosso ver, é um plano de governo, é um plano que foi colocado na educação do Rio Grande do Sul, como também foi feito em outros estados, onde há um sucateamento da escola pública, em detrimento, no caso, para abrir espaço para o setor privado. Então, nós entendemos isso de uma forma óbvia, porque nós tínhamos índices altíssimos, nós ficávamos entre os três primeiros no país, chegamos a estar agora fora dos dez primeiros colocados na questão de educação. E isso é proposital, como eu disse, porque abre brecha justamente o quê? Para uma escola particular, uma que, onde você não tem uma escola pública, onde tem essa mercantilização, vamos dizer assim, da educação, como também existe a mercantilização da saúde e tudo, mas falando mais propriamente da educação, abre justamente isso, para o setor privado. Então, nós entendemos que tem que fazer todo o trabalho inverso, nós temos que solidificar, porque essa escola particular, ela não vai atender a grande maioria da população, ela vai atender justamente uma pequena parcela. Então, o grande montante vai ficar nessa escola sucateada, onde não vai conseguir ter um ensino pleno, não vai ter uma capacitação que realmente o coloque depois, de uma forma qualificada no mercado de trabalho. Junto com isso, nós temos servidores insatisfeitos, os profissionais da educação, os professores, eles são heróicos dentro desse cenário. Então, assim, eles fazem muito, isso a gente entende, então eles também estão dentro desse nosso plano, onde tem que ter algo melhor para eles também. Os servidores também têm que ser beneficiados com essa melhora num todo, que é da educação, desde a estrutura, desde questões básicas, porque nós temos hoje escolas que não têm telhado, que não têm o mínimo atenção, então, assim, do Estado. Então, nós vamos fortalecer nesse sentido, e fortalecer não só o serviço público, no caso as escolas públicas, como os servidores públicos. E com isso, nós vamos ter uma escola bem melhor, uma escola em turno integral, onde nós vamos gerar pessoas, não apenas com uma mão de obra simplista, mas as pessoas qualificadas para o mercado de trabalho, que pensem a sociedade. Na segurança, o senhor é a favor da desmilitarização da polícia, né? Como é que o senhor pretende cuidar da segurança do Estado? A segurança no Estado, assim, ela se enquadra num sistema caótico, porque, se a gente falar pura e simplesmente da segurança hoje, a gente está falando uma leitura muito simplista, porque o problema da segurança é justamente um pouco desse caos, até que eu já falei da educação, mas ele se estende. É o caos da educação, da saúde, da falta de moradia, falta de emprego, ou seja, esse caos social, ele gera justamente essa insegurança, todos os problemas que a gente tem, e que tem que ser combatido de uma forma, muitas vezes, abrupta e violenta. Então, se colocou uma ideia que, para solucionar esses problemas, é fazer mais concurso, trazer mais mão de obra, no caso, mais servidores da segurança, criar mais presídios. Então, nós entendemos que a sociedade, para fazer um combate realmente a essa questão da segurança, trazer segurança ao Estado, você tem que ter essa preocupação básica, sabe, com a população, desde infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, porque aí você vai começar a criar uma nova geração, uma outra sociedade. Aí você pode me dizer, mas nós temos questões urgentes, e é fato, nós temos uma sangria aberta. Então, a gente acha que tem que ser sanada essa sangria, a gente tem que combater isso, eu acho que a polícia científica, acho não, tenho certeza, a polícia científica, essa parte, para ir direto ao ponto, para saber realmente onde está o problema, o nascedor desse problema. Então, é muito importante a gente investir na polícia científica no Estado. E com isso, tem outras medidas emergenciais, tipo a câmera corporal, por todos os problemas também que a gente vê que acontecem, justamente desses servidores serem postos nesse caos da sociedade, e por ser a Brigada Militar, ela ter a militarização, ele ser uma reserva do exército brasileiro, o treinamento deles é justamente um treinamento militar. Então, para tratar com a população, nós entendemos que não seria dessa forma. Então, o projeto nosso é sim de desmilitarizar a Brigada Militar, como é no restante do país, as demais polícias. E qual é o papel do Estado como financiador e potencializador da cultura, candidato? Fundamental. Porque hoje, como nós enxergamos a cultura, a maneira como nós enxergamos a cultura, ela atende somente uma parcela da população. Hoje, nós temos várias famílias, Rio Grande e afora, que nunca puderam ir no teatro. Eles sabem, talvez, por um ou outro que já tenha ido, nunca foram num cinema, caríssimo para ir no cinema, algo que talvez, por uma parcela, seja assim, mas como que não foi no cinema? Não. Temos familiares, tem famílias que nunca foram no cinema, no teatro, nunca foram ir num espetáculo de música. Então, nós temos que levar a arte aos quatro cantos do Estado. O Estado tem que ser fomentador disso. Nós temos que levar a arte à população, porque senão a gente fica, justamente, aquela nova sociedade que a gente prega. Porque não adianta você ficar nesse ciclo vicioso do trabalho, trabalho-casa, trabalho-casa, e, às vezes, quando chega no final de semana, que seria uma data para você conseguir se divertir e ir a algum lugar assim, às vezes você não tem nem ânimo. Não tem dinheiro e, às vezes, não tem nem ânimo. Às vezes, quando tem dinheiro, não tem ânimo por causa de todo esse estraço. Então, a gente tem que combater todo esse sistema, a gente levar a arte, sim, a todos os cantos. E as escolas têm que proporcionar cursos, porque a população gaúcha não deve só consumir, ela tem que produzir arte. A gente quer que se criem artistas, no caso, nas escolas. A gente também, na parte mais técnica também, a gente acredita que tem que ter cursos, nesse sentido, que vão, no caso, gerar toda uma cultura, uma gama de cultura no Estado que vai transbordar e que talvez a gente consiga alcançar outros rincões. Talvez, assim, a gente seja modelo na questão da cultura no Estado aqui do Rio Grande do Sul. E, dentro disso, eu acho que a TVE e a FM Cultura vão ser parceiros, porque a gente tem que fortalecer, fazer concurso, estruturar a TVE e a FM Cultura para levar justamente muito dessa cultura a todo o interior do Estado, a todos os gaúchos e gaúchas, enfim, fazer o gaúcho se ver através da cultura, através da televisão, através do rádio, e isso fomentar a cultura de uma forma significativa no Estado. O senhor propõe o aumento do salário mínimo regional, fortalecimento das empresas estatais e a redução da jornada de trabalho. Como é que vai ser o seu plano de desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Sul? Nós vemos que, primeiramente, a gente vai fazer um investimento muito forte no campo. E aí, isso é estranho, porque todo mundo fala do agro, mas já não está desenvolvido. A gente acha que, a gente tem a certeza, na verdade, que onde a gente tem que desenvolver, onde a gente tem que investir, que vai gerar empregos, é junto com o pequeno agricultor, pequeno e médio agricultor, agricultura familiar e cooperativas, que é onde 70% do que a gente tem na mesa, hoje, quando você senta na sua mesa para jantar, para almoçar, vem daí 70%, e não são bem financiados. Eles poderiam produzir muito mais, poderiam gerar muito mais renda. E a gente vê incentivos altíssimos para o agro, que botam o nosso PIB nas alturas, mas esse PIB é um número, porque onde está a divisão desse PIB? A gente vê as pessoas... Então, a gente tem um agro pop, que dizem, nas alturas, com o PIB altíssimo, as pessoas morrendo de fome no Brasil e no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, a gente tem que... Essa balança, a gente tem que equilibrar ela, isso já vai gerar empregos, vai gerar uma... A economia vai gerar. Na cidade, da mesma forma, a gente vai incentivar pequenos e médios empreendedores, no caso, empresários de bairros, tudo. Vamos desonerar eles, porque a carga que eles têm é muito pesada, e realmente, para conseguir contratar dois, três, quatro pessoas ali para trabalharem no seu mercadinho, lá no bairro, é difícil, não é fácil. Mas a gente sabe que ali também gira a economia. E, através de todos esses mecanismos, nós também pensamos, como também de forma nacional, com a Sofia Manzano, de diminuir, porque as 44 horas semanais é arcaico, no nosso entendimento, porque, veja toda a forma de evolução que nós já tivemos, o que você usava para construir, vamos dizer assim, para fabricar um sapato há tantos anos atrás, era um tempo. Hoje, com toda a evolução, é muito mais rápido. Então, assim, você usa esse raciocínio e você usa ainda o mesmo tempo de trabalho. A sociedade, na verdade, a elite brasileira, se ela conseguir que você trabalhe de graça para ela, ela vai fazer isso. Então, a gente tem que combater, por mais que pareça, num primeiro momento assim, mas como isso, tem sim, tem possibilidade, porque vai, inclusive, gerar mais empregos. E gerando mais empregos, esse empresário vai conseguir se sustentar, que é isso que eles dizem, não, mas vai quebrar a empresa. Não, vai sustentar, porque vai gerar mais empregos, as pessoas vão estar comprando, vai gerar a economia, e isso vai conseguir ser feito, então, através de todo esse mecanismo. Então, candidato, eu vou liberar para o senhor o seu minuto final, um pouco mais, um minuto e aí 15 segundos, para que o senhor possa concluir. Bom, povo gaúcho, eu, Carlos Messala, do Partido Comunista Brasileiro, venho aqui trazer uma proposta de uma mudança de sociedade. Quando a gente fala isso, a gente sabe que muitos gaúchos e gaúchas ouvem no seu grupo de WhatsApp, ou por mídia, que a gente quer acabar com as famílias, que a gente quer acabar com a economia, é justamente o contrário. A gente quer trazer a possibilidade que a população tenha uma vida mais digna, que a gente possa, muito do que a gente conversou aqui, tenha acesso à cultura, tenha acesso à educação de qualidade, possa ter uma moradia digna, possa ter o seu emprego. Então, essa é a nossa proposta, essa é a proposta do Partido Comunista Brasileiro, de trazer dignidade às famílias do Rio Grande do Sul e do Brasil. Conto com vocês que dia 2, que a nossa luta, ela não se encerra dia 2. Ganhando ou não ganhando dia 2, a gente vai estar do lado da população gaúcha e brasileira em todas as lutas, em todas as frentes. Mas dia 2 é um dia importante. Então, se eu puder contar com o voto de vocês, votar no Partido Comunista, será de grande agrado e possamos fazer uma grande luta, uma grande vitória, uma caminhada da classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigada, candidato, pela disponibilidade de estar aqui na TV. E amanhã nós vamos entrevistar aqui no Redação TV o candidato ao governo do Estado pelo Partido Socialista Brasileiro, o Vicente Bogo. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as notícias do esporte. Veja também. Com tecnologia nacional, pesquisa da Universidade Federal de Ciências da Saúde e da Santa Casa de Porto Alegre quer desenvolver remédios imunoterápicos para o tratamento de câncer em pacientes do SUS. E as ações que marcam o início da programação do Dia Nacional do Teatro Acessível. Estamos de volta com as informações do tempo. A quarta-feira será de muita nebulosidade no Rio Grande do Sul. Confira na previsão. Dia nublado na região metropolitana da capital, no sul, na campanha e no centro do Estado. Nas demais áreas, sol e nuvens, com céu um pouco mais aberto na fronteira com a Argentina. À tarde, as temperaturas ficam amenas. Mínima de 13, máximo alcançando os 19 graus em Porto Alegre. Variação entre 9 e 16 em Bagé. Em São Borja, os termômetros vão dos 11 para os 22 graus. Uma pesquisa conduzida por especialistas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da Santa Casa vai desenvolver durante três anos imunoterápicos com tecnologia nacional. O objetivo é patentear os remédios, tornando o tratamento acessível aos pacientes do SUS, que têm câncer. Atualmente, essas medicações são importadas, o que torna o preço muito alto. O trabalho científico vai contar com recursos do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Apoio à Atenção à Oncologia. Do laboratório montado durante a pandemia de Covid-19, saem estudos pioneiros. Parte dos equipamentos que estão por chegar vai ficar nessa sala. A equipe está ansiosa para seguir um trabalho que não é recente. A professora Cristina Bonorino pesquisa há 15 anos a imunologia tumoral. Para ela, o Nobel de Medicina de 2018 foi um marco, ao premiar um cientista japonês e um americano que desenvolveram drogas imunoterápicas para o tratamento de câncer. Mas, pelo menos 10 anos antes, os primeiros estudos clínicos já apontavam os benefícios. Um a cada quatro pacientes respondia completamente ao tratamento. Isso foi com melanoma metastático, utilizando um tipo de anticorpo monoclonal que reativava o sistema imune. Então, a imunoterapia oncológica não trata o tumor, ela trata o sistema imune do paciente. Para o tumor crescer no paciente, ele precisa imunossuprimir o paciente. Mas ele suprime de uma maneira específica, local. A pessoa não fica totalmente imunossuprimida, ela fica imunossuprimida em relação ao tumor. É muito interessante isso. E aí, quando a gente consegue... Existem algumas chaves moleculares no sistema imune que são bem importantes. Então, o Prêmio Nobel foi para os pesquisadores que acharam as duas principais, primeiras chaves mais importantes que a gente tem que ir lá e ligar para recuperar a resposta imune do paciente. A tecnologia já existe, mas nunca foi implantada no Brasil. Os imunoterápicos disponíveis são importados especialmente dos Estados Unidos por um alto custo. A gente sabe hoje que é uma das áreas que mais cresce no tratamento das lesões malignas. Algumas áreas já bem conhecidas, como rim, pulmão, melanoma, outras em desenvolvimento. E a gente não tem alternativas nacionais para isso. Então, o objetivo dessa pesquisa é realmente criar essa possibilidade, já que a gente sabe que o custo dessas medicações gira ao redor de 15, 20 mil por tratamento, por aplicação. E isso é praticamente inviável para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, o objetivo dessa pesquisa é realmente proporcionar para esses pacientes essa possibilidade num futuro que a gente imagina que seja próximo. A gente vai fazer pequenas filiais dos principais laboratórios do Brasil que fazem uma partezinha dessa tecnologia. A gente vai centralizar isso. O legal de estar trabalhando com a Santa Casa também é que a gente pode fazer estudos clínicos. Então, a gente está aqui do lado do hospital. Essa interação é muito bonita com a universidade. Então, poder trazer os pacientes para o estudo, eles contribuírem. E a gente também poder qualificar o corpo clínico da Santa Casa, que é um trabalho que eu faço muito. E, inclusive, esclarecer para os familiares dos pacientes oncológicos o que é que a gente está fazendo. Mostrar como é que essa terapia está virando jogo no mundo inteiro. E vamos atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.724.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 40.959 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados nove óbitos e aproximadamente 1.100 novos casos. Passa de 5.100 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.678.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 85,6%. Daqui a pouco, às oito da noite, começa a ação formativa Educação para Inovação Social, que marca o início da programação do Dia Nacional do Teatro Acessível, comemorado em 19 de setembro. A promoção é do Pertence Cultural, que há 11 anos desenvolve um trabalho com pessoas com deficiência intelectual e familiares. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa instituição na reportagem da Lívia Guilhermano. A Gi e o Dudu mostram com desenvoltura a coreografia que eles vêm ensaiando no grupo de teatro do Pertence. Essa é apenas uma das várias atividades que fazem parte da rotina deles. Eu gosto do espaço, uma área de lazer, com outras áreas de esporte, umas áreas de culinária, gastronômicas. Eu gosto de tudo, além das oficinas. Eu faço dança, eu faço música, capoeira, tenho bastante amigos também. E meus amigos estão aqui no meu coração, que eu amo tanto. O Pertence é um clube que oferece atividades de convivência e sociabilidade para pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. Na casa são ministradas 14 oficinas que incluem esporte, artes, dança, música e mais. São espaços de aprendizado e troca. Então, acho que o primeiro grande impacto é essa questão da interação social, da relação interpessoal com pares e com outras pessoas também. A questão da autoestima, do empoderamento, dos aprendizados. Então, acredito que vai muito por essa questão também do autoconhecimento pessoal, de conhecer as suas potencialidades, suas habilidades, seus interesses. Então, a gente vê esse impacto bem forte tanto nos participantes quanto nas suas famílias também. Mas a ideia é sair dos muros do clube e propor mudanças no dia a dia de Porto Alegre. Por isso, o Pertence está promovendo o evento A Cidade Nos Pertence, cultura acessível. A terça-feira, dia 13, vai ser realizada uma ação formativa com educadores sobre inclusão de pessoas com deficiência. Já no dia 19, a Cinemateca Capitólio vai exibir o documentário Todo Mundo Tem um Sonho, com apresentações e debates. O curta mostra o momento em que mais de 100 pessoas com deficiência subiram ao palco do Teatro São Pedro. A experiência impulsionou a criação do Dia do Teatro Acessível em Porto Alegre. Ela ainda é uma data de conscientização. A gente espera que ela possa cada vez mais tornar uma data de práticas e a gente possa cada vez mais também ver pessoas com deficiência em cima do palco, na plateia, mas com as devidas adaptações necessárias que a sociedade deve se empenhar para que a pessoa possa ter acesso à cidade. Por isso o nome do evento A Cidade Nos Pertence Cultura Acessível, para a gente construir essa ideia que tem que ser prática cada vez mais de que a cidade pertence a todos. A Gi e o Dudu estão prontos para subir ao palco no evento do dia 19 e onde mais tiverem oportunidade. E essa formação do Clube Pertence Cultural pode ser assistida ao vivo pelo YouTube da instituição que aparece na tela. É possível acompanhar versões acessíveis com audiodescrição e libras. É daqui a pouco, às 8 da noite. Agora as informações do esporte. As gurias do Internacional venceram o São Paulo no Morumbi e vão disputar pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro Feminino. O adversário na final vai ser o Corinthians, atual bicampeão. A classificação inédita foi conquistada na noite desta segunda-feira no Morumbi com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo. O único gol do jogo saiu aos 25 minutos da etapa inicial. Após cruzamento pela esquerda, a bola ficou viva dentro da área e Maiara Lisboa bateu firme sem chances para Carlinha, abrindo o placar para o Internacional no Morumbi. O tricolor paulista ainda desperdiçou uma penalidade máxima. A goleira colorada, Maiara, garantiu a vitória aos 36 minutos do segundo tempo, defendendo com a perna a cobrança do pênalti. As gurias coloradas agora vão decidir o título contra o Corinthians, atual bicampeão. De quebra, a vaga garante o Inter na Libertadores de 2023. As finais estão previstas para os dois próximos domingos, 18 e 25 de setembro. A CBF ainda vai detalhar os horários. Nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal no Paraná, a CBF empatou e vai decidir a vaga em Carlos Barbosa. Em jogo isolado ontem à noite em Francisco Beltrão, Marreco e a CBF ficaram no 1x1. No primeiro tempo, os paranaenses foram superiores e criaram as melhores oportunidades, inclusive com bola na trave. No entanto, restando poucos minutos, Edmiar foi expulso por reclamação, deixando o time com 1x1. Os gaúchos aproveitaram a vantagem numérica em quadra e em seguida, Éder Lima abriu o placar. No segundo tempo, o Marreco buscou a reação. O gol de empate saiu em uma cobrança de falta. Amadeu bateu firme e deixou tudo igual. Com o apoio da torcida, os donos da casa foram para cima buscando a vantagem, mas o placar permaneceu igual até o final da partida. A CBF e Marreco voltam a se enfrentar no dia 24 em Carlos Barbosa. Agora a cultura. Nesta quarta-feira tem o lançamento duplo na Adelfos Galeria de Arte. O escritor e cardiologista Rogério Gomes lança o livro Crônicas da Pandemia e também a exposição Poesias Fotografadas. A exposição mostra o olhar poético do artista que retrata a melancolia das paisagens em 22 imagens feitas na capital e em diversos locais da Europa. Algumas das fotografias também fazem parte do livro Crônicas da Pandemia com lançamento amanhã. A exposição pode ser visitada até a próxima terça-feira 20 de setembro na Adelfos Galeria de Arte que fica na Cristóvão Colombo 1501. Da Silva Reggae estará na quinta clássica dessa semana no Cellbar às seis da tarde. No repertório clássicos nacionais e internacionais do estilo além de canções autorais. Ingressos no Simpla a gente encerra com o da Silva Reggae. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Meu bem O brilho do teu olho é fogo é meu lugar E o sol faz nascer da semente amora no jardim que alimenta o passarinho Meu bem Foi você que plantou amor em mim Não me Amor no jardim Eu vou te dar